Salve galera, bem-vindos ao canal, eu sou Thiago Supino e você tá aqui no Safari Guiden E tá na hora da gente recomeçar a falar de manga, né? As mangíferas, cujas quais eu tô devendo alguns vídeos, né? Top 10 melhores mangas E aí, ó Que surpresa agradável Foca celular, focou Produzindo, irá, ou melhor, florindo, né? Não posso assegurar que ela vai segurar essas flores e fazer virar frutos Eu já fiz a minha parte que é fazer chover no pé dela Esse ano a seca chegou mais tarde Na verdade ainda não sei como vai ser a estação seca desse ano Felizmente, graças ao bom Deus Choveu muito bem Essa estação chuvosa foi Boa como a gente não via há muito tempo, né? Talvez há décadas Que eu me recordo de 2008 Foi um ano muito bom de chuva aqui E depois disso A seca pegou Então, né? Como esse ano foi bom Eu tardei um pouco A gente já tá no começo de julho Eu demorei um pouquinho pra Pra recomeçar Pra pôr em atividade novamente As irrigações A borbom Ei, borbom Vai dar manga borbom esse ano, hein? Essa planta aí Minha avó plantou Faz uns 30 anos já Deve ter os seus 15 ou 20 metros de altura Mas a que eu quero apresentar hoje Eu não mostrei ainda Não fizemos vídeo dela ainda Mas certamente eu incluo ela aí No top 10 mangas Eu vou caçar aqui Se eu tenho foto dela Devo ter E, infelizmente, a matriz grande Adulta que eu tinha dela No outro pomar Pomar do Dr. Luiz Carlos Saudoso Veio a óbito também, né? Perdemos a matriz de lá Então, felizmente, ó Consegui salvar Porque eu tinha feito poucas mudas dela Visto que ela já não tinha mais identificação Eu tive que Caçar a identificação dela Depois nos mapas Inclusive, inicialmente Como eu vi ela com fruta lá Eu tinha chamado Rebatizado ela, ó Até com a plaquinha inicial aqui, ó Não sei se vai dar pra ver BGR Eu tinha batizado ela de Borbom Gigante Redonda BGR Por quê? Porque ela Lembra a aparência da... A casca dela lembra A cor da Borbom Ela é redonda e bem grande Cara, de um sabor e textura Esplêndido E agora que eu me dei conta Do tão esplêndido também Do tão maravilhoso e belo Que é... Que são os brotos novos dela A vegetação dessa manga Cara... Olha o tom dessa vegetação E olha o formato dessas folhas novas Longas Estreitas Lindas Acredito que ninguém Até agora Sabe de quem eu tô falando, né? Qual manga é essa? Eu nem vou colocar no título do vídeo Pra deixar como suspense mesmo Mas agora eu vou revelar Essa daqui é a manga Nogueira Tá? Manga Nogueira Variedade Nogueira Que diga-se de passagem É um espetáculo de manga Beleza, galera? Eu espero que esse ano Eu consiga mostrar os frutos dela Vou tentar achar uma foto Aqui nos meus arquivos E anexar aqui ao vídeo Pra que vocês consigam ver também Mas ó Tá entre as top 10 Joia! Se gostou Deixa um like aí pra gente Se inscreve aqui no nosso canal E compartilhe, né? Com seus amigos aí Pra que eles conheçam mais essa E... Bora lá Arrumar o resto da irrigação Tem muito pra arrumar ainda Valeu!